Olá, adoradores do povo, tudo bem? Hoje a gente retorna com a análise do 1984 do George Orwell. Então, se você não viu a nossa resenha e estiver interessado numa resenha, bom, aqui embaixo vai estar o link para você ir lá, tá bom? Vamos lá. 1984 é um livro do George Orwell que ficou muito famoso, inclusive faz muito sentido dentro do contexto social que o George Orwell vivia. Muitos autores, inclusive, inclusive de novo, muitos autores pontuam o quanto é importante entender o contexto social do George Orwell, o contexto histórico dele para ler. Eu vou ser bem honesta, eu tenho uma discordância desse ponto de vista. Eu acho que é um livro super atemporal e justamente pelo fato de que ele acaba encaixando diversas características de diversos panoramas políticos. Então, por isso que eu acho que é atemporal, você não precisa necessariamente encaixar. Mas é importante pontuar que o Orwell está criticando o totalitarismo aqui, tá? Os regimes totalitaristas são regimes extremamente fechados e extremamente complicados, tá? E é uma crítica a eles e não ao comunismo, como muita gente pressupôs no período em questão e o Orwell teve que falar para o pessoal, não, gente, não é sobre isso. Bom, mas essa análise, na verdade, vai ser sobre a nova língua ou nova fala e a sua relação com o pensamento, tá? Para quem não sabe, a língua para o Saussure, que é um dos grandes teóricos linguistas que a gente conhece, é basicamente o entremeio, tá? É entre a massa amorfa do pensamento e os sons. Então, a língua é aquilo que comunica para a gente, é melhor, é o nosso veículo de comunicação para expressar os nossos pensamentos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu acho que todo mundo já passou. Às vezes você quer falar alguma coisa, só que você não sabe como expressar isso, certo? E por isso você se cala. Muita gente, eu acredito, que já tenha passado por isso, inclusive eu vivo passando por isso. É mais fácil ficar quieto do que falar alguma besteira, porque você não consegue dizer exatamente o que você quer. Então, a língua precisa de recursos para fazer com que você possa dizer aquilo que você deseja. E se a língua cerceia você ao ponto de você não ter palavras para expressar? Já parou para pensar nisso? Como seria horrível? Por isso que as línguas, com o decorrer do tempo, elas têm cada vez mais palavras para expressar significados que antes não eram necessários. A nova língua, a nova fala, dentro do livro do Oral, é o contrário. Ela limita a sua fala. E limitando a sua fala, acaba também limitando o seu pensamento. Ué, como assim? Não é porque eu não consigo me expressar que eu não vou parar de pensar o que eu estou querendo expressar. Bom, no nosso contexto, que a gente tem, de certa forma, diversos recursos para fazer isso, com certeza concordo com você. Mas aqui não. Ele está tentando cercear tanto a língua, o partido, que é o cerne político daqui, está tentando cercear tanto a língua que acaba sendo impossível pensar. Por exemplo, a palavra liberdade, inclusive é pontuado isso aqui, A palavra livre, você não tem um panorama político para dizer que você é livre politicamente. Porque você não é. Não adianta nem tentar dizer isso. Não faz nem sentido. Porque você é do partido. E aqui no contexto, livre deixa de ter um sentido abstrato e só entra o sentido concreto de o banheiro está livre, que você pode ir lá usar. O livre deixa de ter o sentido abstrato de liberdade e passa a ter um sentido literal, concreto, de livre, espacial. E isso é muito interessante e muito importante para tornar plausível toda a distopia do oral. Todo mundo já sabe como foi o período da escravidão, pelo menos supõe-se que as pessoas saibam porque isso é ensinado. E basicamente, para quem não sabe, claro, porque não é uma obrigação, ninguém nasce sabendo, Basicamente, a escravidão aqui no Brasil, ela foi muito influenciada por contextos linguísticos e sociais. Reza a lenda que quando alguém ia para um engenho, dividia a partir de línguas e tribos para que os escravos não se comunicassem entre si. E a comunicação acabava sendo defasada por conta disso. Essa comunicação defasada era uma forma opressiva de tentar ser scial e tentar controlar os escravos. Controles linguísticos surgem em diversos períodos históricos, como acontece aqui na escravidão. E o Orwell mostra isso. Então não é uma ideia do Orwell fazer isso. É uma ideia recorrente de períodos de cerceamento mesmo, de aprisionamento. Eu estou com o hábito de falar a palavra cercear porque é a palavra-chave para mim em 1984. E basicamente aqui é sobre isso. Então a nova língua está tentando fazer com que você pense menos por não ter possibilidade de falar e expressar o que você deseja. E isso é fantástico porque mostra a importância da língua. O George Orwell faz um trabalho impecável para usar recursos linguísticos. Por exemplo, ele diz que uma pessoa pode ser despessoa e deixar simplesmente desistir. E no inglês, claro, ele vai usar o one person. Ele usa um prefixo e faz uma aglutinação com esse prefixo. Eu acho que é aglutinação. Ele aglutina esse prefixo e faz com que a palavra seja exatamente o oposto. E a ideia da nova língua, nada mais é do que, além de reduzir palavras, é fazer com que palavras opostas não necessariamente precisem existir. Por exemplo, você tem frio e quente. Então você não precisa falar quente, você pode falar um desfrio. A ideia é super interessante, até porque são recursos linguísticos que podem minimizar danos e podem fazer com que alguém aprenda mais rápido a língua. Até é interessante nesse sentido, mas é realmente uma ideia de afunilar as possibilidades da fala. E afunilando as possibilidades da fala, você acaba afunilando o pensamento. E, Camille, por que você está falando que isso é tão importante? Porque o que acontece? Se você pensa que todo ser humano é um ser político, como pressupõe o Aristóteles na política, você está pressupondo, inclusive, que ele precisa se expressar. Porque se o homem é um ser político, ele então precisa viver em sociedade. E se ele vive em sociedade, como é que ele vai viver numa sociedade que consiga ser estável e civilizada se ele não consegue se comunicar com o outro. Não faz sentido, né? Então você precisa da comunicação, você precisa da linguagem, você precisa da língua. Do recurso que vai fazer com que você seja compreendido. Tem um conto da Octavia Butler, que inclusive saiu pela editora Morro Branco no projeto Cápsula, que mostra como a linguagem, a língua, é extremamente importante e essencial dentro da sociedade. Isso, de fato, funciona desse jeito. Então, aqui, por exemplo, é bem nítido como a língua é importante, como ocorre no conto da Octavia Butler. E é essencial para fazer a construção política aqui. Sem isso, eu não levaria em consideração que a distopia do Orwell fizesse sentido, tá? Não faria sentido porque poderia haver diversos levantes em cima. Só que o Ministério da Verdade, a mudança da língua, os novos dicionários, o controle excessivo nesse sentido, faz com que as pessoas não sejam capazes de se entender como seres pensantes mesmo. Porque quem pensa é partido. E aqui, o que que acontece? Quando, e eu acho, isso é a parte mais interessante da nova língua, tá, gente? Quando você pensa que o frio é nada mais do... Pode virar desfrio. Então, o frio, ele também pode simbolizar o quente. Você tá botando dois opostos, fazendo uma relação só. E quando você faz os dois opostos serem uma relação só... Quando você faz os dois opostos terem uma relação só, no final das contas, nada mais é do que você fazer duas ideias opostas parecerem plausíveis ao mesmo tempo. E aí você tem a ideia do duplo pensamento, que é uma coisa super pontuada aqui. E é o que dá força ao partido. Então, assim, isso no aspecto linguístico e nesse espectro político é fundamental pra fazer esse total sentido aqui. Então, essa aqui é a minha pequena análise sobre o que eu acho mais importante em 1984. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões, questionamentos, ou quiserem colocar os seus pontos de vista, seus pontos de vista a respeito da nova língua ou da nova fala, fiquem super à vontade que eu vou estar aqui conversando com vocês. Então, ó, um beijo meu, claro, e um abraço do nosso adorado povo, que os tentáculos envolvam vocês e que vocês queiram ler cada vez mais. Então é isso. Tchau, tchau, gente!